Contrariando o poeta Cazuza, nós entendemos que esse momento não é o momento de pedirmos piedade para essa gente careta e covarde. A universidade é um espaço que sempre foi atacada, desde sempre, desde os seus primórdios. Atacada pela ignorância, atacada pelo obscurantismo, por ser o espaço da construção de saber, por ser o espaço da construção de conhecimentos, conhecimentos esses que colocam à prova o poder de mando daqueles que acham que sabem de alguma coisa. A nossa unidade, neste momento, é o que de fato pode fazer resistência a esse ataque. Porque sem a unidade da nossa comunidade acadêmica, a unidade construída entre os docentes, os técnicos administrativos e os estudantes com a comunidade externa assistida pela UFPR, nós não seremos capazes de enfrentar esses ataques. É importante que se diga que o ódio dessa gente não é única e exclusivamente pela produção do conhecimento aqui dentro. O ódio dessa gente vem também pelo fato de, na última década e meia, as universidades desse país terem se pintado com a cara do povo. As universidades têm aberto as suas portas para negros e negras, para estudantes pobres e para tantas outras populações que sempre tiveram seu acesso negado a esse espaço. É por isso que elas estão sendo atacadas. Na metáfora do orçamento doméstico, nós precisamos estabelecer prioridades? Essa conta não fecha, essa conta não bate. Porque enquanto nós temos aqui, hoje, quase menos de 6% do orçamento federal dedicado a toda a educação do país, nós temos praticamente metade do orçamento dedicado para pagar juros para banqueiro continuar lucrando com a receita nacional. Na metáfora do orçamento doméstico, é como se o pai e a mãe de família, na hora de tomar essa decisão, além de decidir cortar os livros, de decidir cortar os remédios dos seus filhos, decidissem fazer isso para continuar gastando metade do orçamento para pagar uma conta de juros de cartão de crédito que já foi paga há muito tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.